Olá meus amigos e minhas amigas internautas, este é um tutorialzinho, digamos assim uma pequena dica. É uma dica de celular. Se você tem um Android e você gostaria que esse Android fosse mais rápido e você já fez de tudo e não está muito contente com ele, nós vamos ensinar aqui um procedimento que não vai deixar o seu celular mais rápido, mas vai dar a impressão de que ele é mais rápido. Como assim? Eu explico. Quando você abre um app, um app, tem gente que fala app, que é o que se fala PP, ele tem um certo tempo de demora para abrir, às vezes décimos de segundo. E às vezes você abre um, dois, três, quatro apps ao mesmo tempo. Com esse recurso que eu vou ensinar, com essa opção, os apps vão abrir um pouquinho mais rápido, então você vai ter a sensação, sim, de que o seu Android está mais rápido. Olha bem que eu falei Android, porque essa dica só serve para celulares com o sistema operacional Android, ok? Então vamos lá, deixa eu explicar uma coisinha a mais. Você é um desenvolvedor? Não sabe o que é isso? Nós podemos programar o nosso celular Android para ser um desenvolvedor para ser um desenvolvedor. Então, essa dica é simples. Eu vou explicar como se faz para ser um desenvolvedor e se você já é, o tutorial então vai ficar muito mais rápido ainda. Vamos lá. Muito bem. Aqui está o nosso Android. Primeiro de tudo, nós vamos clicar em configurações e em seguida nós temos dois caminhos a andar, como eu falei. Quem ainda não ativou como administrador ou como desenvolvedor do seu celular, então vocês terão que ver aqui em sistema, essa opção não vai aparecer, então você vai clicar em sobre, depois que você clicar em sobre, você vai clicar em informações do software. E aqui em cima, dependendo do modelo do seu Android, pode estar escrito o número da versão ou o número da compilação. Você com o dedo dá vários toques em seguidas aqui. Quando eu fiz isso, apareceu essa mensagem, não é necessário, você já é um desenvolvedor, porque eu já sou. Mas, no seu caso, se você não for, depois de você dar esses três toquezinhos, vai aparecer então, aí vai aparecer esse item aqui, opções do desenvolvedor. Então, você passou nesse momento a ser um desenvolvedor. Se você já era, então, quando você clicou em sistema, já está aqui, opções do desenvolvedor, vamos clicar, né? Você vai ter que ativar esta opção aqui, depuração USB. Certo? Depuração USB. Ativado. Muito bem. Agora, você vai procurar nessa mesma lista, nesse mesmo menu, os seguintes itens, vamos lá, estou procurando aqui. Esses três itens, escala de animação da janela, escala de animação de transição, e escala de duração do animator, que pode ser também, em algumas versões, está escrito escala de duração da animação. Então, vamos aqui primeiro na primeira, na janela, né? Você dá o clique, opa, dá o clique. O padrão é um, você marca meio. Na transição, também, o padrão é um, aqui eu marquei errado, você marca meio. Então, ficou meio, meio. E a duração do animator, eu já tinha mudado também, de um para meio. Ok? Muito bem. Então, fazendo isso, eu vou clicar em cancelar, porque já estava meio mesmo, né? É isso aí. Certo? Então, é isso, minha gente. Grato pela atenção, e até o nosso próximo tutorial. Tchau, pessoal.